Comitado aí, você prefere Prudence, molho de sabores hortelãs. Aê, perola, aí ó, aí ó, veloso, aí ó, aí Ronaldo Giovanelli, com sabor limão, com as mulheres comentaram. Aí, peraí, vou colocar aqui, ah, aí ó, esse aqui é do Ezequiel, sabor chocolate. Aí, o Ezequiel, sabor chocolate, ah, esse aqui é pra Tami Gretchen, que trabalha com nós, sabor uva, aí ó, o Cezinha de Chavantes ama, sabor uva, aí, esse aqui é pra mim, né, esse aqui eu uso pra mim, Comfort Plus, sensacional, né, até pra rola grande os caras fizeram camisinha, né, ah, esse aqui é pro Marimbondo da Bani, fino, então, preserve, use camisinha.